Olha só essa novidade que nós da revista Tecnologia e Vidro descobrimos na Fesqua. É um kit para montagem de telhados de vidro. Quem trouxe essa novidade foi a empresa curitibana PoliSolution. E quem vai falar é o Luiz Carlos Dias, diretor comercial da empresa. Fala aí, Luiz. Pessoal, nós da PoliSolution de Curitiba desenvolvemos uma linha de perfis de alumínio que vai desde a parede, a calha, passando por perfis de união, de apoio, diversas dimensões. De forma que você pode montar uma cobertura muito prática. Fazer com que o serralheiro monte de uma forma rápida e prática. E dessa forma temos uma linha muito completa. Começa com este perfil, que é o perfil resolve, que ele vai na parede, lá em cima. O perfil resolve, ele tem o ângulo de inclinação. Dessa forma, ele vai receber o perfil de apoio. Este perfil aqui, e que você regula o ângulo de inclinação. Então, numa sequência, você poderá também trabalhar com o perfil que vai à gacheta. Que seria este perfil aqui. Então, dessa forma, você poderá assentar o vidro de um lado e do outro. Gacheta, conforme viu. E também fazer a fixação na parede lá em cima. Após a colocação deste, você tem a calha, que é uma calha, é viga e é calha. Você elimina a estrutura, como se fosse uma trave de gol, digamos, o travessão. Você elimina, porque é viga e é calha. Então, dessa forma, este perfil, ele vai descer aqui dentro. Perfeito? E você regula o ângulo de inclinação, de zero, de menos 29, até 29 graus positivo. E dessa forma, nós temos também uma calha maior, menor, de 3 polegadas. E uma calha também de 4 polegadas. Nós temos também o perfil que vai aqui em cima, que é o nosso rufo. Então, lá em cima, você poderá também colocar o rufo. Fica muito legal, tá? Nós temos também uma linha nova, que é a linha de perfis com cunha e cantoneira. Para que ele serve? Para fazer as duas águas. Dessa forma, você faz a união, conforme está vendo aqui. Olha aqui, ó. Ele une. O vidro vai entrar aqui, de um lado e do outro. E dessa forma, você fará essa vedação. Em cima, você poderá utilizar também, que é uma novidade, a nossa cumieira. Também ajustável e regulável. Dessa forma, você poderá também fazer a vedação com essa borracha de EPDM, que é um projeto da Rodeca da Alemanha. Então, você tem duas águas, uma água, tudo ajustável. Uma vez que você regulou, você faz essa montagem. Uma outra novidade é o perfil H também, para trabalhar com pergolados de madeira e também com o pergolado que pode ser este daqui. Você poderá trabalhar em pergolados de alumínio. Este perfil, que você está vendo aqui, você poderá colocar ele em cima. E com a fita VHB, da 3M, a Dery e outros fabricantes, você poderá colocar de um lado e do outro e assentar o vidro. Ok? Em cima deste material, você colocará esta borracha, esta tampa. E dessa forma, então, você tem tudo colocado. Dessa forma, você pode também fazer com que esta coluna caia dentro de uma calha de 4 polegadas. Então, conforme já falamos, temos a calha de 3 polegadas e uma calha de 4 polegadas. Dessa forma, deixamos uma linha bastante versátil. Você começa desde a parede lá em cima, até a calha aqui embaixo. Você pode fazer um corredor lateral, conforme você está vendo, um túnel. Ao fundo, você pode ver um perfil calandrado, curvado. Nós temos a calandra, a máquina de curvar perfis. Você pode encomendar de acordo com o raio e nós mandamos para você no raio correto e na medida correta. Então, conforme vocês podem ver, todos os nossos perfis obedecem a técnica da BNT, de forma que possa vedar com a borracha DPDM ou a gacheta. E mais, a tampa. A tampa pode ser essa ou aquela tampa capa e contra capa, que é o chamado siri, né? Que você coloca por cima e você faz a fixação. Sempre com o parafuso autobrocante. Esta parede aqui, ela tem 3 milímetros. De forma que o parafuso autobrocante, ele penetra 2 a 3 fios de rosca. E aqui não tem como ele perder a nossa vedação. Então, é um sistema estanque. Não entra água. É rápido, prático, fácil de montar. Então, esse é o objetivo da PoliSolocha com a linha de produtos de perfis de alumínio.